Bruxuliente Como a luz do cena A esperança é uma vela de emergência Couto colorido Quando a eletricidade falha Lembrar a vela, procurá-la Depois os sócios O trabalho patético de acender Reacender Firmar a base e depois 5 segundos bruxulientes A esperança E a luz Elétrica Voltou Bruxuliente como a luz do cena A esperança é uma vela de emergência Couto colorido Quando a eletricidade falha Lembrar a vela, procurá-la Depois os sócios O trabalho patético de acender Reacender Firmar a base e depois 5 segundos bruxulientes A esperança E a luz Elétrica Voltou